Olá, nós estamos aqui mais uma vez no programa São Paulo Sustentável da TVerde Sampa, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, educação ambiental, importante para nós, importante para as futuras gerações. Para falar desse assunto, nós trouxemos aqui uma especialista, a professora Rose Nojosa, que é diretora da Uma Paz, a Universidade de Meio Ambiente e Cultura de Paz da Secretaria do Verde da Prefeitura de São Paulo. Tudo bem, professora? Tudo bem. Muito obrigado por você ter vindo, é uma honra ter você aqui conosco. Eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores o que é a Uma Paz. Bom, a Uma Paz é um centro de educação ambiental da cidade, atende todos os cidadãos, trazendo informações e construindo conhecimento sobre um modo de vida sustentável. É uma universidade de educação ambiental. É uma universidade aberta. Sim, é um centro de educação ambiental. Acorde todo mundo, o coração é grande. É grande. Onde fica a Uma Paz? Fica no coração do Parque de Virapuera, o parque queridinho da cidade de São Paulo, mas a gente atende a cidade inteira. A cidade inteira. Então, a Uma Paz existe há quanto tempo? A Uma Paz começou em 2006, portanto, nós já temos mais de uma década de trabalho. Dez anos de trabalho? Dez anos. Onze anos já, né? Estamos no décimo primeiro ano. Décimo primeiro ano. Quantos alunos, quantas pessoas já frequentaram a Uma Paz nesses onze anos de existência? É, mais de quinhentas mil, com certeza. Quinhentas mil pessoas. Você sabia que a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, através da Uma Paz, já passou por lá, pela universidade? Quinhentos mil paulistanos e pessoas de outros lugares que vieram aprender ali. A educação ambiental é um número bastante poderoso, hein? O que tem de curso lá, para as pessoas se interessarem? O que oferece lá de curso sobre educação ambiental? Então, a gente tem uma metodologia que chama livre percurso de aprendizagem. Porque nós temos uma oferta bem diversa. Então, desde curso de formação de agente socioambiental urbano, orientado pela Carta da Terra, que é quem quer se qualificar para fazer um trabalho na comunidade. até seminários, encontros, sessões de encontros, onde a gente trabalha água, resíduo, diálogo. O diálogo tem a ver com cultura de paz. Como trabalhar os conflitos, os conflitos socioambientais da cidade e de onde a gente mora, de onde a gente vive. Vocês têm curso de jardinagem? Nossa, nós temos uma escola que tem 40 anos e que foi incorporada a Uma Paz quando ela foi criada. A Escola de Jardinagem. Escola de Jardinagem. Ensina a plantar, ensina a cuidar. Olha que beleza. Tem uma pergunta de uma pessoa, da população, que quer um esclarecimento. Então, vamos ver aqui. O povo pergunta. Qualquer pessoa pode fazer um curso sobre o meio ambiente. O que eu precisaria para fazer esse curso? As informações. Qualquer pessoa que tenha o interesse de chegar na Uma Paz, as portas estão abertas. Alguns cursos a gente pede inscrição por causa do número de pessoas. Mas a maioria dos programas é só chegar. E a nossa programação, ela está disponível na internet. A gente divulga bastante. Então, é entrar lá, ver o que te interessa. Pode ser água, resíduo, como eu falei, diálogo. Você quer uma formação? Está lá. Venha. Pode vir a pessoa individualmente, pode vir grupos de pessoas. Claro, claro. Vamos supor que um bairro tem lá, por exemplo, 30 pessoas que queiram fazer uma discussão, um curso, um aprendizado sobre educação ambiental. Entrando em contato com a Uma Paz, pode combinar um curso e orientar essas pessoas, integrá-las lá. Com certeza. É aberto mesmo. Com certeza. Nós temos um espaço grande, preparado para essas conversas, essas discussões, e gente preparada para acompanhar, orientar e dar informações. E como que a pessoa entra em contato? Tem telefone, tem e-mail? Como é que a pessoa se conta? Tem. Nós vamos deixar na tela para todo mundo o telefone e o e-mail. Mas se jogar Uma Paz no Google, vai aparecer lá um monte de links onde você vai encontrar a programação. Entrando na página da Secretaria do Verde, tem lá também a nossa programação e muitos detalhes que podem interessar a quem quiser estar conosco. Então está aí. Joga Uma Paz no Google ou pode jogar a Secretaria do Verde e Meio Ambiente no Google, você vai ter os dados todos aí, entra em contato, os e-mails, o telefone, para você entrar nessa grande corrente de educação. Você acha que as pessoas estão ambientalmente mais educadas nos dias de hoje? Está melhorando a consciência ambiental das pessoas? Acho. Claro que nós temos muitos problemas para superar. E temos que fazer um processo de adaptação do nosso estilo de vida. Mas já há uma semente que está florescendo, eu acredito que sim. E essa coisa não é só com as crianças, porque nós, adultos, é que influenciamos muito o estilo de vida das crianças. Vocês fazem trabalho nas escolas? Fazemos. Nós vamos começar agora, já tivemos muitos trabalhos nas escolas, e nesse momento nós vamos começar um com a Delegacia Regional de Ensino da Penha. Da Penha, olha aí. Então vocês vão atingir os professores, os educadores da Penha, para que eles ensinem as crianças o que é meio ambiente, como preservar e como defender. Vamos ter duas turmas, uma de professores de CEI. Olha só. E outra de professores da EMERC. E nós tivemos o secretário de Educação, Alexandre Schneider, você foi lá com a gente, e ele abriu a secretaria para que a gente possa, através das escolas, é um milhão de alunos, 1.400 escolas, ou seja, são as crianças os melhores, os que mais têm a cabeça aberta, menos vício. Então é importante. Há uma paz, toda vez que eu vou lá eu fico com muita paz. Porque é um lugar... Dá um endereço, por favor, para as pessoas. É, Avenida Quarto Centenário, 1268. Fica no portão do Mirapuera, do portão do Viveiro Marquim Lopes. Portão número 7? 7A. Portão 7A, olha aí. Vai visitar porque vale a pena. Além de ser um pessoal muito educado, muito hospitaleiro, ainda é um pessoal que conhece muito, trabalha já há 11 anos, 500 mil pessoas passaram lá nesses 11 anos. Quantas pessoas a UMA Paz atendeu nesses primeiros três meses da nossa gestão? Você estava com um número, passando o número? Estou sim. Para cursos e eventos de formação foram 6.800. E para as sessões rápidas, como são as sessões do planetário, que são coisas mais curtas, a gente separa esses números, foram 57 mil. 57 mil. A UMA Paz comanda os dois planetários de São Paulo. Isso. O planetário do Mirapuera e o planetário do Parque do Carmo. E a Escola de Astronomia. E a Escola de Astronomia. Astronomia. Então você vê que é um conhecimento amplo e você está convidado, não é? Para conhecer melhor e ajudar. Aliás, esse programa que nós estamos fazendo aqui, é um programa que faz parte do nosso projeto de educação ambiental através da mídia eletrônica, através da internet, através do YouTube. Nós estamos aqui por causa disso. E a Rose é a nossa diretora de educação, a diretora da UMA Paz, que é a nossa escola, a nossa universidade de educação ambiental. Muito obrigado pela sua presença. Valeu muito, viu? Vai voltar outras vezes, com outros assuntos. Mas pela primeira vez, eu acho que foi muito legal a sua presença aqui. E eu convido a vocês a assistir não só a esse programa, divulgar esse programa nas suas redes sociais, mas também ficar sempre conosco através do site da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, onde você encontra todos os programas que nós fazemos aqui. Um abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho